A represa de Rio Preto é responsável por 25% do abastecimento de água da cidade. Mas uma obra anunciada ontem deve aumentar a capacidade de captação e melhorar o tratamento da água. Vamos ver. A Estação de Tratamento de Água de Rio Preto, inaugurada em 1955, é responsável pelo abastecimento de Rio Preto, mas desde a inauguração nunca passou por reformas. Para ampliar a captação de água, foi assinada pelo prefeito Edinho Araújo uma ordem de serviço que vai melhorar o abastecimento de água da cidade. Nós captamos água do Rio Preto represado e há necessidade de você investir em equipamentos, melhorar a tecnologia e tudo isso será feito. Além de um novo reservatório para atender a região norte, que implica sempre em crescimento e você tem que fazer esse acompanhamento. Hoje a represa é responsável por 25% do abastecimento de água da cidade, atendendo 232 mil imóveis. Com a ampliação, 100 mil pessoas serão beneficiadas. De acordo com o superintendente do SEMAI, o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto, a capacidade de fornecimento de água deve aumentar dos atuais 450 mil litros por segundo para 750 mil litros. Além de contribuir para a preservação do aquífero Guarani. Consequentemente, dá para a gente desligar alguns poços do Guarani, preservando essa água lá embaixo, a mil metros de profundidade, para as futuras gerações. Olha só, essa obra será realizada com 40% de recursos do SEMAI e 60% da Caixa Econômica Federal. E deve começar nos próximos dias. Previsão de término é de dois anos. Previsão de término é de dois anos.